ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Quadrilha da golpe de mais de meio milhão de reais em agência de turismo de Manaus. Três pessoas estão presas. Líder da organização criminosa segue foragida. As investigações já estavam em andamento desde 2017. Em Jutaí, população protesta em frente à delegacia contra cabo da polícia militar que matou o adolescente com um tiro pelas costas. Militar está preso a pedido do Ministério Público. Supersalários de procuradores da Câmara Municipal de Manaus serão reduzidos por determinação da Justiça. Servidores ganham o mesmo que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Trabalho informal no interior do estado alcança 71% da população economicamente ativa. É o maior índice em todo o Brasil, segundo o IBGE. E no esporte, o Fast Club treina para enfrentar o Ipiranga do Amapá pela Copa Verde nesta quarta-feira. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta segunda-feira, que começa agora. Olá, muito boa noite para você. A Polícia Civil prendeu hoje uma quadrilha especializada na aplicação de golpes a uma agência de turismo de Manaus. O esquema criminoso causou um prejuízo superior a meio milhão de reais aos donos da empresa. O detalhe é que os envolvidos nesse crime eram funcionários da agência. Quatro pessoas faziam parte do esquema criminoso. Os golpes eram aplicados em uma agência de turismo de Manaus. O grupo, formado por Lacy Jerônimo Alves, Rodrigo Santos de Almeida e Adriene do Socorro Costa Aboim, todos funcionários da agência de turismo. O quarto elemento do grupo é Sandra Telma, uma ex-funcionária e responsável por iniciar o esquema. Ela que criou essa fraude interna percebeu que a senha master de alguns funcionários conseguia cancelar as passagens. Então, emitia-se bilhetes, ia no sistema e zerava o valor para que não aparecesse no financeiro. Então, a empresa sempre estava no vermelho. A empresa teve um prejuízo de exatos 575 mil reais. As investigações já estavam em andamento desde 2017, mas foi no início deste mês que a Adriene resolveu contar todo o esquema para a gerente da agência de turismo. Em seguida, ela foi até a delegacia e entregou todos os detalhes dos golpes e os nomes dos comparsas. Então, ela com medo de ser presa e não aguentando mais essa pressão que ela estava sofrendo com ela mesma, ela resolveu contar tudo para a sua gerente, se apresentou aqui na delegacia e deu o nome de todos, valores, especificou tudo como era feito. Então, daí desencadeou o restante da investigação e resultou nas prisões. Lacy, Jerônimo e Rodrigo foram presos em cumprimento de mandado de prisão. Sandra Telma segue foragida. Que absurdo, né? A Justiça do Amazonas decretou hoje a prisão preventiva do policial militar Ariel da Cruz Bastos. Ariel é apontado como responsável pela morte de um jovem de 18 anos. O crime foi registrado em vídeo por câmeras de segurança. Mais detalhes sobre essa prisão a gente vai conferir agora com o repórter Valdir Adriano. Valdir, boa noite para você. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal em Tempo. Pois é, a prisão preventiva do policial foi emitida aí pela comarca lá de Jutaí na madrugada desta segunda-feira. Vale ressaltar que esse crime aconteceu durante a madrugada de domingo. O policial militar identificado aí, conforme você disse, o Ariel da Cruz Bastos, teria atirado contra esse jovem de 18 anos, que foi identificado como Charley Salles Mendes Fermin Júnior. Ele teria tentado abordar esse jovem de 18 anos, quando atirou pelo menos três vezes após a ordem ser desobedecida por ele. O fato é que um dos tiros atingiu a costa desse rapaz. O crime, inclusive, foi registrado por câmeras de segurança de lá, da rua de Jutaí, onde aconteceu esse fato. E por conta desse crime, toda a cidade de Jutaí ficou revoltada. E grande parte dos familiares e amigos desse jovem de 18 anos fez uma manifestação hoje pela manhã, lá em frente à sede da delegacia do município. Vale ressaltar que o policial militar, no caso o próprio Ariel da Cruz, foi trazido até o município de Tefé, onde deve permanecer detido, depois que teve a prisão preventiva decretada pelo Ministério Público. E em nota, a corporação emitiu uma nota informando que vai averiguar a conduta do policial militar e que o inquérito policial militar foi aberto para apurar justamente o fato a respeito desse caso que aconteceu lá no município de Jutaí. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir, pelas informações. Pelo menos as providências estão sendo tomadas. E uma decisão da Justiça do Amazonas determinou que os salários dos procuradores da Câmara Municipal de Manaus sejam reduzidos. Quem tem mais informações é o repórter Luiz Rodrigues. O juiz da 5ª Vara da Fazenda do Amazonas, César Luiz Bandeira, determinou que a Câmara Municipal de Manaus reduz o salário dos procuradores, que se iguala aos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O salário de R$ 39,12 mil será reduzido para R$ 35,4 mil. Essa determinação também é o pedido do Ministério Público do Amazonas, que foi solicitado em ação civil pública em maio deste ano. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Luiz. E nesta segunda-feira, a intervenção financeira do transporte público de Manaus completou uma semana. A comissão já visitou algumas empresas de ônibus, mas ainda não emitiu qualquer pronunciamento sobre as fiscalizações. Sete dias depois do início da intervenção financeira no sistema de transporte da cidade, ainda não há um pronunciamento oficial da comissão fiscalizadora. 10% dos ônibus que trafegam na cidade de Manaus estão fora do prazo de validade previsto em lei. São cerca de 300 veículos com mais de 10 anos de uso. O primeiro passo da intervenção foi visitar cada uma das empresas que prestam o serviço de transporte coletivo aqui na cidade de Manaus. Depois disso, a comissão vai preparar um relatório que será entregue mensalmente ao gabinete do prefeito. O serviço faz parte de um processo de auditoria fiscal. Serão 90 dias de trabalho que podem ser prorrogados por mais três meses. Na Câmara Municipal, a intervenção foi comemorada. O vereador Chico Preto diz que uma das principais falhas a serem detectadas é a não destinação de recursos para a compra de novos ônibus. 30 centavos de cada passagem, eles são destinados a formar um fundo e esse fundo, ao final do ano, ele chega próximo a 40 milhões de reais com o valor de 3,80. E esses 40 milhões de reais deveriam ser utilizados para a troca dos ônibus, exclusivamente para a troca dos ônibus. A presidência do Legislativo pediu paciência e disse que os resultados da auditoria devem ser divulgados em até 45 dias após o início da intervenção. É natural ele estar fazendo a intervenção em diversas empresas, no sistema. Então, evidentemente, que a equipe que vai estar juntamente com o interventor vão ficar a par dos números para depois poderem se pronunciar. E olha, neste fim de semana, o governador do Amazonas, Wilson Lima, esteve no Acre, onde estabeleceu parcerias na área da saúde. O conjunto de medidas deve beneficiar pessoas como esta dona de casa. A albaniza mora em Boca do Acre e precisa atravessar a divisa de estados para fazer exames em Rio Branco. Consulta, como é que faz os exames, marca e faz os exames e volta. Quando é para receber, a gente recebe, pouco está. E assim faz esse trajeto todos os anos. O Wilson Lima também discutiu a criação de uma zona de desenvolvimento da agropecuária, ligando os estados do Amazonas, Acre e Rondônia. O que nós estamos fazendo agora é regulando, é identificando de que forma os estados podem melhor aproveitar isso e de que forma é que a gente pode dividir esses recursos. 14 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados nas fiscalizações deste fim de semana. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. O balanço do Departamento Estadual de Trânsito foi apresentado na manhã desta segunda. Além dos 14 motoristas embriagados, a Polícia de Trânsito fez abordagens em 324 veículos de passeio. 78 foram multados. O motorista foi autuado por se recusar a fazer o teste do bafômetro. O líder de uma facção criminosa que atua na Zona Leste foi preso durante uma operação policial. Leverton Miranda da Costa, de 31 anos, foi preso na madrugada de domingo, na companhia de Andrei de Oliveira Souza, de 24. Os dois suspeitos portavam armamento de grosso calibre. E um homem foi preso depois de ser acusado de ter estuprado uma criança de 7 anos de idade. O crime aconteceu neste domingo na comunidade Jesus Mideu, na Zona Oeste. A criança foi levada às pressas para o hospital. Vizinhos tentaram linchar o homem, que é pai da vítima. E veja a seguir. Empresário de 25 anos morre após tiroteio no bairro Alvorada. Agora são 18 horas e 28 minutos. O Jornal em Tempo volta já.